Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre a economia do Japão. Para começar nossa aula, vamos levantar o objetivo da aula, compreender os processos do desenvolvimento econômico do país e essa que é, na verdade, uma grande potência mundial. E aí, como o Japão se tornou uma grande potência após ter sido destruído depois da Segunda Guerra Mundial? Já parou para se perguntar sobre isso? E é verdade que lá tudo é feito por robôs? Será que isso é uma verdade? É curioso quando nós falamos de Japão, porque no Brasil muito se fala do desenvolvimento e se atrela alguns problemas lá no período colonialista, enquanto o Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial e virou uma potência. Mas será que é tão simples assim essa análise? Vai muito mais além disso essa análise do que simplesmente eles terem se reerguido tão rápido. Vale lembrar que o Japão recebeu muito apoio dos Estados Unidos e um grande desenvolvimento em tecnologia e esse é o principal segredo para eles terem se desenvolvido. Coisa que nunca aconteceu com o nosso país. Bem, sobre a transição econômica do Japão. A economia pós-guerra do Japão desenvolveu-se a partir de resquícios de uma infraestrutura industrial que sofreu destruição generalizada durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão, no começo do século passado, no começo do século XX, ele vinha já sendo um país industrial. Ele se tornou a primeira potência industrial da região antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Então eles já tinham uma cultura industrializada, coisa que ainda não acontecia aqui no Brasil. Acontece que o Japão fez parte do eixo e depois deles terem atacado os Estados Unidos em Pearl Harbor, em 1942, os Estados Unidos contra-atacam o Japão e esse contra-ataque praticamente destruiu o país. O Japão sofreu com ataques e bombardeios por praticamente cinco anos e a Segunda Guerra Mundial ainda acaba com duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Bem, aqui nós temos uma imagem de Tóquio no pós-Segunda Guerra Mundial e uma imagem de Tóquio hoje em dia, uma cidade extremamente moderna, com prédios iluminados. Vale lembrar que o Japão é uma das potências nucleares da atualidade. Levou muito tempo? Ao longo de duas décadas, o Japão alcançou um crescimento anual médio de 8%, possibilitando que o país tornasse o primeiro do mundo a passar de status de menos desenvolvido para mais desenvolvido ou desenvolvido no pós-guerra. É curioso quando nós falamos disso, porque o Japão, que havia sido destruído, começou a ser considerado um país subdesenvolvido logo no pós-guerra, eles se tornam muito rápido essa economia desenvolvida. Com o apoio dos Estados Unidos, as pessoas passam a desenvolver atividades industriais. O Japão investe muito em educação desde então. E nesses praticamente 80 anos que se passaram de lá para cá, o país cresceu muito. Algumas indústrias japonesas, já mais antigas do que isso, ganharam grande destaque, principalmente por volta dos anos 60, indústrias de grande tecnologia e que hoje arrecadam PIB até maior do que a exportação de soja brasileira. Bem, as razões para isso ter acontecido incluem altas taxas, tanto em poupança individual como de investimentos e iniciativas no setor privado, uma força de trabalho com grande ética laboral, o amplo fornecimento de petróleo a baixo custo, que foi uma ajuda dos Estados Unidos, tecnologias de inovação e uma intervenção governamental efetiva nas indústrias do setor privado. Esse daqui é o emblema oficial do primeiro-ministro do Japão. Bem, quando nós falamos dessa iniciativa governamental no setor privado, o Estado japonês incentivou muito as indústrias japonesas a se desenvolverem. Não é à toa que em vários setores da economia, como por exemplo automobilístico e até mesmo no entretenimento, como é o caso dos videogames, o Japão acaba ganhando um grande destaque recente. A segunda maior economia do mundo em 1968. O Japão foi o principal beneficiário do rápido crescimento atrelado à economia do mundo pós-guerra. Segundo os princípios de livre comércio promovidos pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Em 1968, a economia japonesa era a segunda maior economia do mundo depois da economia dos Estados Unidos. Vale lembrar que aqui nós estamos falando de um mundo na Guerra Fria. Quando nós falamos que o Japão era a segunda maior economia do mundo, era a segunda maior economia do mundo capitalista. O mundo nessa época era dividido. Você tinha os países socialistas que apoiavam os ideais da antiga União Soviética e os países capitalistas que apoiavam os ideais ou eram apoiados pelos Estados Unidos. E ainda existiam alguns países não alinhados, como é o caso da Iugoslávia, que não existe mais, que tinha um regime socialista, mas não era apoiada pela antiga União Soviética. Bem, e como acontece o crescimento urbano? Entre os anos de 1950 e 1970, a porcentagem de japoneses que viviam nas cidades passou de 38% para 72%, aumentando expressivamente a força de trabalho industrial. Uma coisa que vale nós falarmos aqui sobre a indústria no Japão é o modelo industrial. Enquanto nos Estados Unidos se seguia o modelo fordista, aonde você produz a todo custo, lota os pátios das concessionárias de carro, no Japão segue-se o modelo toyotista, inventado pela empresa Toyota, que faz carros até hoje. No modelo toyotista, você faz produção sob demanda. Você primeiro vende o produto para depois montar ele. Isso, para que isso aconteça, tem que ter uma linha de produção efetiva, rápida e uma facilidade de acesso, tanto para receber matéria-prima, quanto para escoar o produto. Indústrias japonesas até hoje seguem esse princípio, principalmente o que pode ser visto nas indústrias de videogame na atualidade, que você acaba encomendando videogames para poder conseguir comprar. Bem, sobre a crise no Japão. Na segunda metade da década de 1960, o Japão alcançou anualmente um superávit na balança de transações correntes, com exceção de alguns poucos anos depois da crise do petróleo. Depois da crise do petróleo, outras economias asiáticas passam a se basear no modelo japonês e começam a concorrer. Isso começa a diminuir um pouco a entrada de lucro para o Japão. Então, a partir de 1973, o Japão começa a ter uma leve queda. Mas ainda hoje, na indústria do setor de entretenimento, o Japão é um dos principais países, tanto para investimentos, quanto mesmo o mercado consumidor. Não é à toa que duas das principais marcas de videogame são japonesas. Bem, a indústria. O Japão é o maior fornecedor de robôs industriais do mundo. As indústrias de ferro e aço, construção de navios, maquinário, veículos motorizados e dispositivos eletrônicos passaram a dominar o setor industrial. Quando nós falamos de Japão, é curioso que, por ser um arquipélago, eles não têm mais muitos recursos naturais para explorarem. Quase tudo no Japão precisa de matéria-prima importada. Eles dependem de importação para poder desenvolver a sua produção. Na atualidade, vendendo tecnologia, eles nem se preocupam mais tanto com a matéria-prima e com produtos do setor primário. Agora, o Japão, eles se preocupam em produtos manufaturados e até mesmo softwares. Bem, vamos para uma atividade. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a ocupação americana, o Japão se tornou um parceiro econômico dos Estados Unidos para reerguer sua economia assolada pela guerra. Diante do exposto, escreva três fatores que contribuíram para o desenvolvimento da economia japonesa no pós-guerra. E agora é com vocês. 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 Agora que vocês tiveram tempo, vamos ver como fica uma possível resposta. Os incentivos econômico. os americanos, os americanos, os americanos, os americanos fortaleceram a indústria japonesa e a infraestrutura do país. e a infraestrutura do país. e a infraestrutura do país. entre os quais o relevo montanhoso, com vários vulcões ativos e a pequena extensão territorial, fatores que dificultam a produção e, consequentemente, o abastecimento alimentar da população. Isso leva o país a recorrer à importação de alimentos. Então, o Japão depende muito da importação de alimentos dos países vizinhos e até mesmo de países distantes, como o Brasil. Aqui nós vemos um plantio de alface em ricos em takata, dentro de uma área fechada e de extrema tecnologia também o tipo de cultivo. Outra coisa que nós conseguimos ver, na verdade, seria o uso de plantação de arroz em terrários, muito parecido com o que acontece com a China. Para superar essa limitação, os japoneses têm investido em recursos tecnológicos e técnicas agrícolas modernas e cada vez mais mecanizadas, obtendo alta produtividade e com boa qualidade. Os principais produtos da agricultura japonesa são o arroz, o trigo e o chá verde. Vale lembrar que tudo o que eles produzem é para consumo interno. Eles não produzem esses mantimentos para comercialização. E a indústria? Como se desenvolve a indústria no Japão? É na atividade industrial que se concentra a força econômica do Japão. O governo busca aliar fatores tradicionais com os processos industriais do Ocidente, formando pactos com antigas elites, os aibatsos, para intervir massivamente na criação da infraestrutura necessária às grandes indústrias. Nesse mapa, nós conseguimos visualizar ali onde estão as principais concentrações industriais do país e, se nós olharmos, elas vão coincidir muitas vezes com os lugares onde tem grandes centros urbanos. O que são as aibatsos, afinal? Do mesmo modo como se deu a industrialização em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, a expansão fabril no Japão, que tomou vulto entre 1870 e 1914, foi acompanhada de enorme concentração econômica e de renda. Os capitais reuniram-se em torno de alguns conglomerados nipônicos, ditos as aibatsos. Então, aqui nós temos como exemplo a Mitsubishi, a Toyota, a Honda, a Subaru, Suzuki, a Mazda, são todos exemplos das antigas aibatsos que viraram grandes conglomerados industriais. E o que é produzido? O Japão está entre os países que mais produzem automóveis na atualidade. Além disso, eles têm um grande ramo industrial siderúrgico e na robótica e também nos ramos da informática e até mesmo os videogames. E tem mais, o eletroeletrônico com grande produção de equipamentos de imagem e som, a transmissão de dados digitais e microcircuitos. Também a indústria naval, o país é um dos maiores construtores de navios do mundo. A indústria têxtil, com o desenvolvimento de novas fibras têxteis. E também os pôlderes ou diques em algumas ilhas artificiais, para eles poderem produzir alimento, principalmente nesse sentido aqui. Bem, aqui nós vemos um estudo realizado sobre as percas que o Japão teve nos Jogos Olímpicos. Por conta da pandemia, muitas empresas que participariam do financiamento dos Jogos Olímpicos e a atração de turistas, elas simplesmente saíram fora e nós tivemos uma Olimpíada bem reduzida, nós podemos dizer assim. Vamos para mais uma atividade. O Japão é um país de paisagens milenares ou de paisagens modernas. Agora é com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. coisas, afinal. Nessa aula, nós analisamos e compreendemos o desenvolvimento econômico do Japão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais, pessoal!